Pedro, bem-vindo ao Sport Center. Mercado da bola para o Flamengo, é isso aí? Tudo bom, Mari? Muito boa tarde para você, também Bruno, Marra, Eugênio, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. É isso, né? O Flamengo vem se reforçando nesse meio de ano aí, trouxe Cebolinha, Vidal e agora bem perto aí de anunciar o Varela, lateral uruguaio, 29 anos, estava até há muito pouco tempo no Dínamo de Moscou, entrou em litígio com o clube russo lá e até informou o nosso companheiro, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo, vive lá na Rússia, que ele de fato ativou aquela cláusula que a FIFA permite os jogadores que atuam lá no futebol russo por conta da guerra e tudo mais, suspendeu o contrato por um ano, ele tem contrato até meados de 2023, então fica livre no mercado, o Flamengo tem um acordo bem encaminhado com o jogador, vai vir, está a caminho do Brasil e aí o Flamengo deve acertar um contrato, pelo menos inicialmente de um ano, depois deve estender um pouco mais com esse jogador, então é um novo reforço que está chegando aí para o Flamengo, não tinha essa lacuna na lateral direita, liberou o Isla, estava com opções de Rodinei e Mateuzinho, então deve ser mais um reforço, o Flamengo também busca o acerto com a Udinese para ter o Wallace, o volante ali no meio de campo, mas ainda há uma diferença financeira entre as partes, o Flamengo tem um acerto com a parte do Wallace, mas quer mais esses dois reforços aí para dar para o Dorival e aí buscar as três frentes aí, Brasileiro, Libertadores e também a Copa do Brasil. Olha, Marra, ele traz então, o Pedro traz para a gente o Varela acionando essa cláusula. A gente conversava outro dia aqui, né, sobre a lateral do Flamengo também, como tem nomes que agradam, né, Mateuzinho, enfim, mas que precisaria de talvez mais gente para mais competição, o que você avalia da contratação? Não, eu acho que o Mateuzinho dá todos os sinais que você pode confiar nele, mas talvez ele não tenha a coisa da urgência, de ser um jogador pronto, né, um jogador que vai passar por um processo de amadurecimento e me parece que o caminho dele é bem legal daí para frente. O Rodinei, por mais que a gente saiba e que tenha sido até muito elogiado pelo Vidal, a gente sabe que ele tem uma limitação defensiva, é um jogador para ocupar uma faixa que vai virar ponta várias vezes e pode contar com ele como ponta, que ele vai chegar lá, vai cruzar para a área, tudo. Então, eu concordo com a ideia de buscar um outro lateral, hoje mais pronto, hoje mais confiável. Mas eu fico me perguntando, Marra, Bruno, Mariana, fãs de esporte, se o Varela é esse lateral que chega para acabar com as dúvidas. Para você não é? Eu prefiro esperar para ver se é esse lateral, porque assim... Porque também não acabou com as dúvidas o Isla, né, Eugênio? Não. Você tem outros dois ali, estão jogando, se revezando. Eu acho o Mateuzinho bom lateral, o Rodinei vai bem ofensivamente, o time joga muito ofensivamente. Então, tem algumas partidas que ele nem precisa defender muito. Claro, em outras vai ser necessário um pouco mais de postura defensiva. Mas eu me pergunto se o Varela é esse cara que chega assim, não, acaba com qualquer dúvida. Vai ser o titular absoluto e vai jogar muito e tal. Talvez me surpreenda, mas eu não acho que seja um cara inquestionável para o lateral. Então, o que pode acontecer é de ter três laterais que você, em algum momento, tem alguma dúvida sobre eles. Ninguém tem o nome do Rafinha e do Felipe Luiz à toa, né? Eles construíram muito bem essa carreira. O Varela tem uma carreira bem construída também, mas assim, ele não tem as características que chega e vai lá, a posição é sua, arrebenta. O Varela está com 27, eu acho. Deixa eu ver. Acho que por aí. Varela. É, não é esse peso? Ou como é o peso do Cebolinha? 29, Maria? 29. Não é o Rafinha, quando chegou. O Rafinha chegou, assim, inquestionável, vai lá e joga. Aham, é, o próprio peso do Vidal também. Mas assim, repetindo, eu entendo o movimento. A necessidade, você entende a necessidade.